Talvez na história recente do futebol, uma pré-temporada não tenha sido tão desejada quanto essa. O ano de 2020 foi atípico por conta da pandemia. O mundo parou. E claro, o futebol. Foi um ano bem atípico, onde nós tivemos um período de inatividade muito grande, onde não aconteceu isso nunca na minha carreira. Então eu acho que esse primeiro momento agora é bem importante fazer uma boa preparação para poder suportar o ano inteiro bem, evitar as lesões e conseguir estar em alto nível para poder jogar bem. A vontade de que tudo volte ao normal é sentida por todos. Não apenas pelos atletas do 13. Um ano em que a ansiedade vai além de ser pelo início das competições. No Galo da Borborema, apenas um exemplo do que vem sendo sentido mundo afora. A gente, os jogadores, sentimos muito, como todos, né? Sentimos muito ali. A pandemia veio aí assustando todo mundo. Mas graças a Deus, creio que já está acabando essa pandemia. A torcida, que é um 12º jogador, está voltando, que é muito importante para nós dentro de campo. Mas as perspectivas são boas. Principalmente com o início da vacinação contra a Covid-19. Contudo, os treinos vêm seguindo rígidos protocolos sanitários. O mesmo vai continuar acontecendo durante as competições. O que deixa evidente que existe um reencontro que ainda vai ter que aguardar. Tudo que a gente quer, né, cara? Que isso aí esteja tudo regularizado aqui. Pelo menos até a metade do ano, para que a gente possa estar jogando com a nossa torcida. Que é um clube que, eu já busquei informações, é uma torcida maravilhosa. Uma das maiores aqui da Paraíba. Espero estar tudo regularizado para que a gente possa estar jogando aí com o estádio cheio.